Bom dia, Nova York! Estou me sentindo muito com esse look aqui, tá? Sério, estou me achando Cinza Cachecol branco Moletom cinza Calça branca A mesma bota que eu tava ontem Cadê isso? E esse casaco Maravicherry's Oversized Da minha amiga Carol Que me emprestou, que ela é muito estilosa E aí, olha só que mara Esse casaco, sério Muito linda E agora a gente vai tomar café em algum lugar de Nova York Vamos na B&H Que eu tenho umas compras pra fazer E depois a gente vai no memorial Vamos no observatório, etc E vocês vão comigo Se eu não filmar daqui, eu vou filmar na GoPro Porque tá chovendo em Nova York Então me perdoem, tá? Beijos E aí, olha só que eu tô comigo Estamos aqui na 34 e indo para a Bienete, andar uns quarteirões aqui. Gente, a gente está esperando a previa noite, e o sábado é 10 horas, hoje domingo, ela fecha o sábado, então a gente vem para cá, a primeira dica que eu comecei é os horários e as atrações que vocês querem, a gente vai também no Westfield, que é o shopping centro lá do Memorial, só que é o sábado 11, então a gente vem para o primeiro, e aí a gente sai cedo, a gente parou na primeira plataria que a gente viu, quando a gente desceu na 34, que é o sentido da Bienete, a gente está usando o Google Maps, e aí lá tem as rotas que a gente tem que fazer, de vez em quando confunde o que é o que está, mas o que você acha, e aí a gente tomou café nessa plataria, e quando a gente estava chegando na Bienete, bem de esquina com a Bienete, tem essa aqui, que é maravilhosa, tem várias jogadas para sentar, é ótima, e aí a gente já queria dar essa dica, quando vier na Bienete, tem essa que é bem na esquina, eu acho que é a Skyline Dinner, tem uma tenda azul assim na frente, tipo, ela está aqui, você atravessa a rua, bem, a gente é do outro lado, a gente veio aqui, porque eu queria usar o banheiro, só que eu só pedi usar o banheiro, que não fosse o que antes, a gente pediu um chocolate aqui, gelado, então eu pedi um café, né, para pedir, para pedir um café, mas aqui mil vezes maior do que a gente foi, tipo, o que a gente foi, era bem americanozão no mesmo, a gente foi bem até em pé, mas só para dar essa dica mesmo. Tchau! A gente atravessou a rua, a gente estava ali, é a Skyline Dinner, não é Sky, Skyline Dinner, é a Skyline Dinner, atravessou a rua, e a Bienete é aqui, ó, vamos. Essa loja aqui, quando você compra, parece, eu li a primeira vez que eu vi, aí eles mandam, no setor de encomendas, eles mandam por essas esteiras aqui, aí você acompanha a sua encomenda chegar até o caixa, é muito doido isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Fulton, né? E aí a gente chegou no hotel agora Vai dar 8 horas E vamos aqui deitar um relax E vamos já se arrumar pra ir jantar Não sei se inscreva no canal Tá pronto, tá? Eu não vou usar... Porque... Tá 14 graus, gente... Temos compromisso, né? Temos compromisso com ninguém, né? Vai acabar, né? Esse problema, né? Resolvi, né? E aí, né? E aí, né? O mais indicado, né? O mais indicado é... No vlog, né? No vlog, né? No vlog, né? E aí, 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 né?